A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Sou mulher, sou macho, sou tudo, não sei o que de arte eu sou. Podemos partir? A Cátia foi a primeira vereadora travesti do Brasil a ser eleita por votos democráticos. As pedras antigas do calçamento são percorridas por sombras, feitas somente de alombramento. O filho homossexual, ele dizia que tinha que ser matado. Meu pai, ele disse uma vez pra mim que eu tinha que morrer. Eu procuro um amor que me dê o calor que eu preciso sentir. Mas quando ele chegou, o meu fogo apagou e me fez fugir. Nessa desilusão, canto uma canção que me faça feliz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL